Bom dia, Deus! Neste domingo, primeiro de setembro, agradecemos por mais um dia de vida e pelas bênçãos que nos concedes. Com o coração cheio de gratidão, dizemos Bem-vindo, setembro! Pedimos Tua proteção e orientação em cada passo que daremos. Que este novo mês seja um tempo de renovação, esperança e alegria para todos nós. Senhor, abençoa nossos lares, nossas famílias e amigos. Que hoje e em cada dia deste mês possamos experimentar Teu amor, de forma mais profunda, sentindo Tua presença em todos os momentos. Dá-nos a força para enfrentar os desafios com coragem e sabedoria, confiando sempre em Ti. Que setembro seja marcado por paz, harmonia e muitas realizações. Que possamos crescer em fé, servindo uns aos outros com compaixão e bondade. Entregamos nossos planos e sonhos em Tuas mãos, certos de que farás o melhor por nós. Em nome de Jesus. Amém.